E agora não fazemos tão tempo que a possibilidade, a oportunidade de adorar ao reino de seis Vistam comigo aqui, deixando esforço para exaltar ao reino de seis Essa é a beleza, a praia, a praia A praia, a praia A praia, a praia A praia, a praia, a praia A praia, a praia, a praia 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 A praia